Pra você, guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você, guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrilha e coloriçoar, vem esquentar e permitir Quem acolhe o que ele tem e traz Que entender o que ele diz No giz do gesto, no jeito Pronto no piscar dos cílios Que o convite do silêncio exime Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum isso requer Se o coração Bate forte Achei Me Achei 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 Amém.